Agora tudo isso para o Vlamir Brandalize, Minuto da Soja no Ar, apoio da Copavel da Vida Luz. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Dom Vlamir, buenas tardes. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. O seu amigo Lúcio Fava está muito feliz, mais feliz do que você. Ele mandou um vídeo. Vamos mostrar o vídeo que o Vlamir recebeu do amigo dele, o Lúcio Fava, lá de Juiz, Rio Grande do Sul, lá pertinho das missões. Está chovendo lá. Mostra aí, Davi. Está tudo. Volta. Volta tudo. Dá um cavalo de pau aí, Davi. Vai falando aí, cara. Vai falando aí, o Vlamir. Está chovendo aqui também, João. Está chovendo. Está chovendo aqui no Paraná. Está chovendo em Curitiba. Vários lugares aqui do Paraná, chuvas. As chuvas estão caindo de maneira bem tranquila. Não teve granizo, ninguém comentando de problemas. Aparentemente, chuva boa chegando aí, dando uma melhorada nas condições do clima aí nessa terça-feira aí, João. O MacGyver já desvirou a imagem. Mostra aí, MacGyver. Chuva em Ijuí, Rio Grande do Sul. Acolhei ali da... família do Lúcio e depois é o plantio da soja o Rio Grande do Sul, nessa região planta mais tarde mas essa chuva é boa aí que veio para as áreas que plantou, as áreas de milho deles estão muito boas também, agora é uma chuva boa para milho ali naquela região agora eu vou pedir para o pessoal bem melhor, o ano passado estava numa seca lascada lá, né agora eu vou pedir para o pessoal que criticou os mapas aí da Climatempo pedir desculpa, ela está chovendo mas vamos lá antes de falar de preço, de mercado eu quero fazer uma pergunta muito só entre eu e você que ninguém nos ouça quantos votos o Ratinho Júnior vai conseguir no Paraná de hoje para a frente? eu acho que quase nenhum, né João acho que nem para porteiro do prédio ele vai se eleger mais, porque essa proposta aí que está se colocando a argentinização da agricultura do Paraná é o primeiro passo, né, porque esse dinheiro que eles começam aí num alíquota pequena, né, isso aí é aquela a velha fábula do rato, né, então em que ele começa dando uma pontinha de queijo até você atrair todo o queijo e todos os ratos, né e automaticamente é um fator negativo, né, porque isso acaba tirando dinheiro das cidades das pequenas cidades tira dinheiro do investimento dos produtores o produtor vai ter que investir menos em máquina menos em tecnologia no médio prazo vai ter queda de tecnologia do investimento de produtividade isso aí é totalmente nocivo a pessoa que coloca uma situação dessa aí vai totalmente contrário a uma evolução que a gente vinha com muito sucesso nos últimos anos eu não imaginava que iam colocar isso aí, né o Ratinho se fosse hoje provavelmente não se elegeria nem pra deputada estadual numa proposta dessa aí o setor inteiro todo é contrário eu acho que não dá pra deixar aprovar um projeto desse porque esse é o primeiro passo pra o Brasil virar uma Argentina e depois uma Venezuela a argentinização que o Vlamir tá falando é aquela tal das retenções porque além de todos os impostos que o produtor paga como os brasileiros pagam impostos altíssimos na gasolina no feijão na luz ainda tem que agora tem que enfrentar a retenção parece que a Assembleia tem uns loucos lá também que não estão não aguentando isso já pediram vistas para o projeto do Ratinho mas olha se a coisa passar veja como é que fica a brincadeira só fala em bilhão de reais dois bilhões de reais que o Ratinho quer levantar em cima do produtor paranaense todos desde o Grandão até o Pititico o milho vai pagar 18 reais e 99 por tonelada de produzida mas produziu pagou quem mandou produzir soja 41 reais e 47 por tonelada de imposto olha é uma saca o Ratinho quer uma saca o trigo não não é saca não não exagera 41 e 47 reais de imposto sobre a tonelada produzida o trigo 23 e 50 o boi cada cabeça vai ver comercializou o boi 53 e 59 reais a boi fêmea como boi fêmea tá bom vai a vaca 42 e 99 tonelada cabeça gente meu Deus do céu tá tudo errado ó o MacGyver chicotei os caras aí suíno 6 reais e 0,7 por cabeça que isso frango aí frango não sei 0,11 será que é a tonelada ele tá tudo errado esse projeto é por cabeça a vaca por cabeça suíno por cabeça o frango por unidade de frango na realidade eu não quero que afasse nada disso porque isso é um retrocesso é um retrocesso da agricultura a agricultura que é o esteio do Brasil que alavanca emprego você tá colocando diretamente no preço final do produto isso é uma tributação muito grande esse é o primeiro passo a Argentina começou por aí nesse estilo e depois eles gostaram de cobrar e cobrar e a Argentina quebrou né então não quero que aconteça isso com o Brasil não quero que aconteça isso com o Paraná eu tenho aqui a minha área no Paraná vai ser atingido eu não eu não imagino que passe e os deputados que aprovarem isso aí pode ter certeza que não vão ter votos no ano que vem na próxima eleição é uma situação muito complicada nós temos que movimentar o setor as cooperativas e barrar isso aí não dá vai tirar dinheiro da onda e gasta menos é fácil né João é só pegar o orçamento e gastar menos pronto só tem o salto tanto é que nem qualquer casa qualquer família tem o limite de gastos o estado também então tá na hora o cara tá vendo o Ratinho tá vendo o Lula falar eu vou furar o teto de gastos quero 200 bilhões o Ratinho fala também quero também quero o Brandaliz vai pagar o Brandaliz tá bravo o Brandaliz tá esfumando ali nunca viu o italiano tão bravo quanto hoje mas tá isso é um efeito cascata quando tem emprego não vai tirar emprego e hoje pra economia o Brasil precisa de emprego e produção e não de impostos cada vez menos impostos a política que vinha sendo tocada pelo Guedes era a redução do imposto tava criando emprego e a economia crescendo parece que nós estamos agora entrando num túnel no escuro esse é um erro estratégico é um erro muito grande e tem também lá em Goiás o Caiado o Caiado porém lá em Goiás já conseguiu a aprovação em primeira votação a segunda é hoje mas parece que o pessoal tá chocolhando a roseira lá lá no Goiás a tabela de impostos essa tá mais bem organizada põe a tabelinha lá do Ronaldo ó ele quer na soja se você produzir 5 mil sacas de 5 mil sacas de soja você vai pagar 13 mil e 200 reais pro Caiado produziu 10 mil 26 e 400 30 mil 79 mil e 200 produziu 50 mil 132 mil de imposto de retencione 115 mil 303 e 600 aí você caprichou investiu botou dinheiro na lavoura vai conseguir produzir 230 mil sacas aí vem o Caiado e fala 607 mil é meu 607 mil fora os impostos vamos ver no milho põe o milho aí Davi milho aí ó vou na última lá 230 mil sacas de milho dá 246 mil só de imposto que delícia põe o boi boi no Goiás muito boi lá né ó ó olha a sacanagem vendeu uma cabeça pro vizinho pagou 90 reais o vizinho vendeu pro outro vizinho mais 90 e vai vendeu 300 cabeças vai deixar 27 mil e 300 reais pro Caiado que beleza tem mais Davi tá bom tá bom tá bom Davi o Vlamir tá bom é João é isso aí além de tudo o que deixa escondido também é que essa taxação é cada transação né se você vendeu vendeu o boi pro vizinho que o vizinho pagou uma taxa vendeu pro outro vizinho mais uma taxa se ele passou na mão de quatro você já pagou quatro taxas no ritmo que tá indo nós já começamos pior que a Argentina é uma situação vamos inventar um negócio desse pra nós como é que é João vamos inventar um negócio desse pra nós pra nós a gente não consegue colocar as taxas pra ajudar colaborar aí com o programa tempo e dinheiro pra pagar as coisas é vamos inventar um negócio desse vamos botar na assembleia bota aí eu vou ajudar o Joãozinho que sacanagem na realidade agora tá na hora do setor todo porque isso vai impactar as cidades isso tem que movimentar os vereadores os prefeitos das pequenas cidades que vão ser muito afetados com isso é um dinheiro que vai sumir esse dinheiro vai desaparecer cai na mão do governo desaparece não vai gerar em nada e é muito investimento que vai deixar de ser feito e isso vai prejudicar empresas de máquinas empresas de insumos empresas de fertilizantes de defensivos é negativo pra todo o sistema isso não funciona num país livre num país esse aí é só num país comunista que vai funcionar aí que daí todo mundo vai virar pobre né a tendência desse negócio é dizer assim todo mundo vai virar pobre é isso que o pessoal tá querendo e não que seja um país eficiente né João porque certamente o consumidor final vai pagar mais caro porque quem tá no meio do caminho vai repassar esse valor e o produtor vai receber menos vai investir menos essa é a regra olha de tudo que você falou e que eu mais gostei vou fazer a comparação com o Paulo Guedes que vai deixar ô Vlamir 13 bilhões de reais 13 bi de reais em caixa vai fechar o ano com superávit de 13 bi aí vem esses caras e pau no agro que absurdo cara tá bom Davi ô Vlamir por que que eles fizeram essa proposta antes da eleição será que eles iam se eleger se eles fizeram essa proposta antes da eleição muito muito nossa os caras tão loucos pra votar neles tá bom vamos lá essa é a argentinização aí eu tomara que essa palavra eu tenha usado só agora não preciso usar mais pra frente tá bom mercado tá em alta por quê olha João é semana de feriadão americano é correção positiva o mercado tentando segurar um pouquinho o fôlego aí pro lado de cima ainda tá faltando a China a China continua com os problemas do Covid lá na China parece que eles estão criando Covid toda semana pra segurar há uma reclamação geral dos empresários chineses porque a China tá em ritmo lento muita empresa chinesa não consegue produzir e vender então o governo chinês aí tá com a proposta de Covid zero aí atrapalhando a economia local deles lá isso acaba atrapalhando os mercados só que o mercado de Chicago ele tá olhando aí a questão do quadro safra americana fechando que o Usda apontou e no caso da soja fechou a colheita não tem mais o que acontecer e um pouco eles estavam olhando aí que o clima do Brasil ainda hoje por exemplo pela manhã lá em Chicago os comentários estavam que aqui no Brasil tem vários lugares que as chuvas não estão normais hoje eles já estavam comentando de que a safra brasileira em si ela não não está dentro do ideal então isso também ajudando um fator que também tá ajudando a pressionar um pouquinho a economia né João a economia mundial aí que o pessoal tá vendo com bons olhos e acaba dando um fôlego pras commodities né as commodities estavam mais negativas nos dias anteriores e hoje praticamente todo mundo com leve alta né mas não é leve alta de quanto não alta pequena que tá os mercados né o que que é a Rússia tá te mandando informação aí esse telefoninho que você olha pra baixo tá bom vamos lá só que no mercado brasileiro ainda não torce os reflexos né João no mercado brasileiro a nível de balcão mudou pouca coisa né hoje pela manhã a nível do Rio Grande do Sul aí ali nas missões ali na terra do Lúcio 170 o balcão lá mais perto de Pelotas ali no Porto Rio Grande por ali 174 Santa Catarina Paraná São Paulo Minas aí Treino Mineiro vai de 168 a 175 balcão quase sem alteração o que melhorou um pouco foi o porto ontem o porto pagava 185 186 no máximo aí pro novembro hoje tá pagando 187 talvez pague 187 e meia agora à tarde a posição dezembro aí no porto 189 janeiro 190 191 vamos dizer assim na média o porto hoje tá 2 reais a mais do que ontem deu uma melhorada sim mas no mercado de exportação e porto a boa notícia é que nós estamos aí com o pé no acelerador das exportações no caso da soja entre soja farela e óleo nós já estamos com 99,4 milhões de toneladas embarcadas de janeiro até sexta-feira passada segundo a SESEC de ontem à tarde o faturamento João a notícia é boa faturamento do complexo soja é aí que eles querem meter a mão o pessoal quer meter a mão o faturamento na exportação até agora 56,1 bilhões de dólares de soja de soja farela e óleo de janeiro até agora o ano passado era 45,7 eles não precisam meter a mão nesse dinheiro eles têm que deixar o dinheiro ir pro produtor o produtor vai pegar esse dinheiro vai investir em maquinário vai investir em tecnologia vai investir em insumos vai melhorar a produtividade vai produzir mais e vai gerar mais dinheiro de imposto que em todos esses produtos tem imposto então não precisa mexer deixa o carro andar porque a economia agrícola o setor agrícola está indo bem dá pra ver que vamos batendo o recorde em cima de recorde é o recorde histórico de faturamento é o maior produto do Brasil é soja eita vlamir tá bom você falou de balcão mas você falou dos lotes os lotes aí que nem eu citei o corte hoje está pagando melhor hoje 2 reais a mais variando de 187 o spot e até 191 no janeiro entrega agora pagamento de janeiro melhorou 2 2 reais em média em relação a ontem tá bom pra encerrar a história da soja eu tenho duas eu tenho o contraste da soja do Paraná as duas do Paraná primeiro a soja linda do professor Sidney Fux o nosso jornalista de Mamborê mostrando a soja dele que está indo muito bem mostra aí boa tarde meu amigo Brandaliz e João e amigos do Tempo e Dinheiro hoje 21 de novembro de 2022 vamos ter chuva eu acho que essa noite amanhã olha como é que está o sol encoberto esse ano o clima está ajudando nós estamos com 10 dias sem chuva mas a última chuva foi de 50 160 milímetros foi boa e a soja se desenvolvendo bem ó aqui ó uma soja que foi plantada é meados de setembro as condições estavam muito ruins estava frio chovendo demais mas estou contente ó não tem mais onde pôr galho está bem galhada uma soja que não vai ficar muito grande mas é uma soja que promete uma produção boa ó começando a ficar verde as lavouras aonde tu olha já não vê mais chão já está todo coberto vamos torcer para o clima continuar chovendo bem e ter uma safra boa se Deus abençoar isso vai acontecer beleza falou aquele abraço abraço aí o ratinho aí o ratinho Lula fala assim oba quero o meu ó mas está bonita realmente a soja do Sidney ó que maravilha ó que cobertura cara nossa que show parabéns 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 peraí Davi aí o Davi tem uma soja porém lá do sudoeste do Paraná do mesmo estado lá pra baixo que estava precisando de chuva não sei se chegou chuva lá o pessoal está reclamando mostra aí essa soja pedindo água Davi olha aqui a soja plantada dia 19 de setembro seco 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 está perdendo tudo aqui ó o meu compadre Zé Roberto Bruxelles um dos melhores produtores de soja do país lá do do sudoeste goiano ele está em Aporé perto de Jataí faz 22 dias que não chove lá no Goiás no Vlamir e eles estão perdendo o plantio da soja olha como é que é chove bem pra um pra outro não fala meu irmão fala João você não vai mostrar o milho então já falou então vamos pular pro milho não quis falar vamos pro milho tá bom a questão é a seguinte João esse ano comparado com o ano passado só pra fazer um paralelo as regiões que estão com problemas de chuva são pontuais o ano passado nós estávamos com uma faixa bem grande aqui da sul da América do Sul toda né pegando o Paraguai pegando o Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul esse ano são pontuais e pelo que eu estava falando eu estava recebendo um mapa climático aqui tem indicativo que a semana que vem vai ter mais chuvas meio generalizadas então vai normalizar essa condição aí pra maioria das regiões que nem você mostrou esse vídeo ali do sul do oeste do Paraná hoje pela manhã vários aqui do sul do oeste do Paraná me apontaram que estava chovendo ali como garu já está começando a melhorar então acho que vai dar um equilibrado aqui do oeste do oeste do aqui do oeste do